Mulher de rico é madame Boia de pobre é pesada, ceia de rico é liviana Almoço de rico é frango, no pobre é pão e banana Vida de rico é alegre, vida de pobre é sem graça Rolo de rico é negócio, rolo de pobre é trapaça Pastéis de rico tem carne, pastéis de pobre é só massa Bagunça de rico é festa, festa de pobre é ruaça Coberta de rico é lando, pobre é fogo e cachaça Pobre bebe de desgosto, rico bebe de contente Só na hora que tropica é que o pobre vai pra frente Pobre nasce pra lutar, rico nasce inteligente Quando o pobre come frango, surpresa pra muita gente O pobre está de cama, o frango está doente O rico segue o luxo, no nosso mundo moderno Vem sempre vão guardar roupa, pro verão e pro inferno O pobre anda na tanga, não tem sapato e nem terno Mas o consolo do pobre é pensar que o pai eterno Leva ele para o céu e o rico pro inferno